Ai, menina, vocês enchem meu saco, hein? Todo dia tem que vir gravar, bater a cabeça. O que que tá acontecendo? Que isso? Já tá todo mundo aqui, os convidados? Gente, é a primeira vez que eu chego atrasada. Tudo bom, gente? Vou fazer a cabeça aqui, vocês não reparam, não, tá? A gente finge que a gente já tinha se visto antes. Gente, seguinte, hoje o episódio vai ser sobre backstage. Que às vezes é icônica. Então eu trouxe as maiores figuras que falam, porque tem a língua desse tamanho, tá, amor? Todo mundo que tá aqui hoje é linguaruda, porque eu tô cansada de tirar leite de pedra. E hoje vai falar do backstage no mundo da moda, no mundo das stylists, no mundo das séries, no mundo das cantoras, porque eu tô aqui pra isso, amor. E eu trouxe até... Ai, menina, eu acho que eu vou ter que tirar o casaco, eu não fiquei bem. Vamos fazer tudo de novo, gente? É isso, tá? Começando o programa agora. Ei, meu olhar. Vejo underground, eu vejo iconic. Iconic. E hoje a gente vai falar de backstage. E você que não vai em muita coisa, nunca teve por trás das baladas, não sabe o que acontece, hoje a gente vai revelar pra você. porque eu trouxe pessoas da maior categoria pra me falar cada backstage de cada área dessa, que a gente tem muita curiosidade. E também tem o backstage do meu programa, aqui da Bafão, tá? Tem gente que falta, tem gente que marca, tem gente que quer vir depois. Não vem. Um não é um não pra sempre. Porque às vezes é icônica. Eu não tô aqui sozinha, eu tô aqui com ela. She's a movie star, minha amiga. Alice Wegman. Você vem numa coisa bem artizinha. Tem vidro, tem gelo. Tem vidro, tem gelo, tem lágrimas. Lágrimas de ex aqui, penduradas. São lágrimas de ex, amiga. Lágrimas de ex, colecionando todas. Amei que você vê numa alfataria black and white, uma coisa meio Liza Minelli, né? Que eu sei, é icônica. É, é icônica. Amiga, como que é a construção de um personagem? Muito difícil. É, tipo, cada personagem é diferente. Eu gosto de fazer playlist pra todas elas, mas a gente tem encontros com preparadores de elenco, com diretores. Playlist? Eu ouvi certo. Playlist. Aí você ficou ouvindo a música lá do personagem? Exatamente. Eu vou, tipo, sofrendo no caminho inteiro até o Projac, até os estúdios Globo, no caso. Você cria uma atmosfera praquilo, sabe? Entendi. E do lado dela nós temos ela, minha amiga, professora de passarela, enjoada. Hoje ela veio de sofá aqui, né? Pra combinar com você, ó. Ah, meu amor. Você gostou. Ela ficou mais sentada. Eu entendo. Ela que já teve no G-City, John Galliano, meu amor. Conta como que é um backstage de moda. É muito perigoso com as outras modelos, com as russas. Amiga, é difícil. É complicado. É sempre uma loucura. A gente nunca sabe o que pode acontecer. A roupa que vai dar certo, a roupa que vai dar errado, né? A maquiagem. A gente chega horas antes de um backstage pra fazer um desfile. O povo vê a gente ali na passarela, entrando e saindo, acha que é fácil. A gente chega ali horas antes. Tem o teste que você faz antes pra saber se você vai participar do desfile. Pois é, menina. Quem teve que lutar com as russas em 2010 não tem medo de nada, né? Imagina as russas, né? Que tiveram que lutar com as brasileiras. E todo esse outro lado de cá, o lado enjoado, lá no pouquinho mais sério. Nós temos ele, Ian Siori, que já vestiu Deus e o mundo, já fez construção imagética de muita gente. Obrigado demais pelo convite. Amigo, me fala uma coisa. Como que é uma criação de estilo de uma pessoa aleatória? É uma loucura. Você sabe que eu costumo dizer que eu amo moda, mas eu gosto muito mais de gente. Eu deveria ter estudado pra psicologia, né? Cada cabeça é um universo. Então, assim, a última coisa que eu levo em consideração de verdade é a roupa. Jura? Juro. Olha, parece que eu não esperava. É. A gente tem que deixar nossos problemas em casa, deixar nossa vida em casa. A partir do momento que eu entro na vida de alguém, eu preciso solucionar problemas através da roupa também. Eu prefiro saber que a minha cliente ou o meu cliente tá saindo de casa feliz. E a gente tá feliz de ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Porque a gente já fala dos outros também, que eu sei que a língua é ferida, né? Aliás, hoje o programa, pelo amor de Deus... Só tem gente bonita, né? Só gente bonita. Hoje é o programa das bonitas, né, Antônio? É, assim, eu sei que eu sou horrorosa, mas hoje eu tô servindo beleza. Ai, Antória, gente. Hoje eu tô servindo beleza. Antória tá querendo elogio. Mas hoje eu tô servindo beleza. Olha aqui, gente. O Gabi, você sabe que se mudou o significado da palavra horrorosa, né? Então, é isso. Horrorosa agora é beleza. Horrorosa agora é beleza. Você lembra alguma vez que você falou comigo, Gabi, se você um dia me chamar de horrorosa? Lembro. Tá bom, sabe? Simples assim. E agora ela tá querendo ser horrorosa, amor? Agora eu tô pedindo pra ser horrorosa. Você vê o que que é. Because it's iconic. E por falar em mudança, eu queria saber de você sobre o backstage, de um clipe, de um show que você vai fazer agora. Como é que é isso? Ah, eu acho que backstage é sempre aquela pequena morte, né? É sempre aquele momento antes de você se apresentar ou de você apresentar um grande projeto ou de você estar num grande desfile. enfim, cada um na sua área. Eu acho que todo mundo sente aquele frio na barriga, aquele medo porque a gente sente que a gente vai morrer, mas o bom da arte é isso, né? A gente enfrentar também esse abismo. Você gosta de backstage? Você desfilou agora também. Você acha que é um clima pesado de backstage de moda? Não, eu amei o backstage de moda, assim, eu tive uma experiência só. Mas, gente, eu achei que eu fosse morrer. Eu achei que eu fosse morrer de tanto nervoso que eu senti. Mas foi muito legal, assim, sabe? Eu adorei. Pra mim foi uma experiência também um pouco de atriz, sabe? Poder me colocar nesse lugar que não é a minha profissão, ter essa oportunidade. E você estava belérrimo, diga-se de passagem. Eu estava lá, eu vi. E eu estudei o catwalk. Porque a passarela é o meu forte, amor. Ali. É o catwalk do Brasil, né, amor? Vai ser arrasou. Arrasou. Não, eu preciso dessa aula de passarela. Vamos marcar. Porque eu fui só no YouTube. Com certeza. Eu fui só no YouTube atrás de horsewalk, catwalk, não sei o que, não sei o que lá. Mas é assim que eu aprendi muito. Eu aprendi muita coisa no YouTube. Quando eu comecei a ser modelo, eu ia lá e ditava Naomi desfilando, Kate Moss desfilando, Gisele desfilando. Passava tarde vendo vídeo. Então a gente vai começar o programa de hoje com o Raio X Fashion, que é o nosso momentinho. O momentinho da gente fazer uma coisinha, um getty-getty, falar dos outros, sabe? Pra aquecer os tambores. A gente fica mais à vontade. Esse é o quadro Raio X Fashion. E abrindo os trabalhos dessa semana, a gente tem o Will Smith na estreia do seu filme Bad Boys 2. Ele foi numa alfaiatariazinha que tem uma coisa meio... Segundo alto relevo, parece. O que é isso, Ian? É um jacar, não é? É um jacar? É um jacar? Eu acho que é um jacar. O que vocês acharam do look? Começa pra você, Antônia. Olha, eu acho que o Will Smith ele pode fazer muitas coisas. É muito difícil pra mim, às vezes, separar a pessoa do look. Às vezes eu consigo, às vezes não. Você acha que ele tem a licença poética pra ele ser o Will Smith, ter dado o tapa na cara? Que as vezes é icônica. That's a icônica. E, Ana, o que você achou dessa alfaiatariazinha, o gorro? É um look que me emociona muito. Eu não gosto da maxi regata, definitivamente. Porque você não gosta quando mostra peito? O problema não é nem o peito. Eu não gosto dessa regatona embaixo, o tamanho do terno. A touca com óculos, eu acho ok. Uma coisa meio nao do Benny, né? Amiga, vodka ou álcool de coco? Ah, que as vezes é icônica. E o look do Will Smith? Então, eu amo uma alfaiataria. Eu acho que toda vez que tem opção de alfaiataria e qualquer outra coisa, eu prefiro alfaiataria. Eu gosto. Eu sou menininha da alfaiataria. Eu sou bem menino da alfaiataria. Ai, garota. Mas essa, assim, eu não sei se eu usaria, mas eu gostaria nele. Ele tem esse direito, ele pode. Ele é icônica. Eu acho que é isso, ele é icônica. Ah, eu deixaria ele dar um tapa na minha cara. O Vivi, Vivizona, o que você acha dessa alfaiataria com o gorro? Eu achei que ele tá super na temática do filme. Ele entregou, ele é bad boy, total. Acho que ele tá perfeito, ele tá lindo. E agora nós temos, vamos falar de cantores nacionais. Nós temos Karol Conká e MC Sofia. Eu gostei, é uma coisa meio ele, das meninas super poderosas, sabe? Eu amo esse look. Ian, fala você. Eu acho a Karol muito feliz nos looks dela. Essa história de você fazer o camp bem feito, tipo o Katy Perry, que você vê um show incrível, é muito difícil. Eu acho que ela brinca legal, né? Você, Antoniona. Ah, eu adoro Karol Conká. E ela segura esses looks, assim, com muita personalidade, né? Eu usaria calça, eu gostei da calça, mas não a parte de cima. Um estilo diferente, assim. Eu gostaria de te ver numa cor vibrante, assim. Acho que eu nunca te vi num vermelho, sabia? Eu adoro vermelho. Foi a cor, assim, que eu mais usei. Engraçado você nunca ter me visto. Nunca vi. E vocês, Minaynas? O que vocês gostam de lookinho de clipe? Eu achei que elas super deram match aí nessas combinações. Eu gostei bastante, assim. Adoro a Karol. Ela acerta, sabe? Você é uma pessoa que gosta muito de alfaiataria, mas você gosta de cor nas alfaiatarias ou você gosta de uma coisa bem, assim... Depende. Eu sou mais tons, tipo, isso aqui, um pastelzinho, um preto marinho e tal. Mas eu gosto de um vermelho. De vez em quando eu uso. E uso com batom vermelho pra ficar bem tchan, assim. E eu gosto. A Vivi Zona, a Vivi Mostra. Eu adorei, eu adorei os looks. Achei que estão ótimos. E essa coisa da Karol mesmo, de não se levar tão a sério, sabe? Deixar a coisa fluir. Eu acho isso fantástico, quando a pessoa se desprende, assim, e deixa fluir, sabe? Ah, clipe é isso. O clipe tem dessas coisas. E agora a gente vai pra ela. Ana Castela. Horrorosa! Horrorosa. Horrorosa, gente, desculpa. Eu não gostei desse desenho de cor... De corino, não é coro, com certeza. A parte de cima eu gosto. Eu vejo um pouco de... Roberto Carlos. Eu não sei porquê, mas ela me traz um pouco essa energia. É que é branco e azul claro, né? Que ele tem bastante. Será que é isso? Eu acho que é isso. Vamos começar com você. O que você achou desse look de Ana Castelona? Então, esse especificamente, eu acho que eu não usaria. Mas eu gosto de alguns looks dela. A primeira vez que eu vi foi num programa, se não me engano, foi no Luciano Huck, não lembro. Mas, assim, quando ela veio, ela entrou cantando As boiadeiras não dá pra enganar. Gente, aquilo me deu um negócio no corpo que eu falei, essa menina tem um poder maluco, assim. Ela realmente comove e ela tem uma força, sabe? Nesse caso, as boiadeiras não dá pra encarar porque o look é muito ruim, né? A gente fica tipo, meu Deus, Vivi. Não gostei. Horrorosa. Horrorosa. Por quê? O que você mudaria nesse look? Ah, eu não sei. Eu não me vejo usando nada aí. Talvez a camisa. Você nunca teve a era western? Mas cowboy com bota? Não, talvez quando eu morasse lá em Toledo ainda, mas... Eu ia gostar de te ver numa coisa mais country, assim, sabia? Vamos fazer, Ian, de esse look. Esse look combina com você, mana? Combina. Não o look, mas a atmosfera, a estética. O backstage. O backstage. Então, assim, eu amo a Ana Castela. Você tem fivela? Você tem fivela na casa de Goiânia, não? Não. Mas eu tenho chapéu. Eu tenho chapéu e... Berrante. Você sabe tocar berrante. Você toca berrante? Ah, eu dou uma enganadinha. Para, Antônia. Ian, o que você acha dessa era western? Você gosta? Eu amo. Eu já fui cowboy em Brasília. Eu sou de Brasília. Toda quinta-feira tinha uma boate chamada Capital Club que eu ia com roupa cowboy. Mas aqui, eu já a vi também muito bonita, mas eu acho que é uma boa ideia muito mal executada. E já que a gente tá falando de camp, agora a gente tem ele que sentiu a mudança das temperaturas, Zeca Pagodinho. Eu achei icônica. Eu amo que ele se veste igual o Didi Mocó quando ele tá em casa, sabe? Ele é tão fofo. Ian? Amor, você acha que eu vou falar alguma coisa de Zeca Pagodinho pra fazer o que ele quiser, amor? É um look conf, né? É um look conf dentro de casa. Esse gorrinho de Papai Noel, gente, ele é muito fofo. Sabe o que eu amo, carioca? Que tá de cachecol e bermuda. Gente, mas 24 graus, 23 graus, a gente já tá vestido assim, tá? Já teve com o Zeca Pagodinho? Nunca tive com ele, mas assim, eu bato em quem falar mal dele. Não tapa na cara do que bato. Não, ele deve ser um patrimônio tombado do Brasil. Cara, ele é um patrimônio tombado. Meu sonho tomar uma cervejinha com ele. Nem bebo cerveja, mas eu queria, sabe? Por que o Zeca Pagodinho toca samba e o Exalta Samba toca pagode? Agora você me pegou sem me abraçar. Até me abraçando mais que a minha sinta aqui que eu tô hoje, menino. É uma pergunta pro próximo episódio que a gente vai trazer Zeca Pagodinho e Alcione pra responder isso pra gente. Vivizona, você fica conf em casa assim também ou você fica mais perua, menina de minas, cheia de body splash? Gente, você me verá praticamente assim andando pelas ruas dos jardins ali. Uma calça de moletom, mas... Mas na rua do jardim tem que ter um cachorrinho. Não tem ainda? Não. Tá descartar caracterizada, amiga? Mas eu mudei faz pouco tempo. Tô me ambientando ali ainda. Vamos arrumar um cachorrinho pra você que você vai passar ali na... Agora a gente tem ela. Vamos falar de música da mesma forma. A gente tem... Glória Groove. Um veludo molhado, né? Eu acho que é pro álbum de pagode dela, né? Mas eu acho que tá mais pra bad do que pra gode. Então, mas eu acho que tá tão bonitinha. Eu não vou falar mal, não. É? É. Porque eu não gostei muito, não. Você tá fofinha. Não gostei, não. Você não gosta de quê? Eu sou uma pessoa que não gosta de mostrar pele. Hoje é um dia atípico. A única coisa que me incomoda aí são as fitinhas do balão ali que tão me deixando meio tonto. As fitinhas do balão você faria outro styling, né? Faria. Maria Antonieta. Olha, eu amo a Glória Groove, mas assim, eu não sei se eu gosto da direção de arte de tudo que tá acontecendo aqui. Do backstage. Tipo assim... Posso concordar com a minha amiga Antonia. Um tratamento melhor. Ah, como é que morda? Como é que morda? Porque a roupa dela não tá... Não, não tá mesmo. Mas, por exemplo... Não tá horrorosa. Isso aqui já me incomoda. Esse fundo aqui já me incomoda. Não tá ornando, né? Não tá ornando. Com a roupa. Talvez o tecido vermelho, ele traz uma coisa mais glam. E ela esteja num lugar que parece mais trash, assim, né? Sim, sim. Parece que não tá preparada pra foto, né? Monas, e vocês? Ah, eu acho o mesmo. Eu acho que a direção de arte deu uma desfavorecida. Mas eu gosto dela. Eu gosto do look. Às vezes você falta de backstage, né? Não, mas ela tá linda. Glória, a gente ama você. A gente ama as músicas. Não gosto muito dos looks, mas eu adoro você. Porque às vezes é icônico. E agora a gente tem o show de Wegman. Show de Wegman. Ai, meu Deus. Minainas, isso é M.O.D.A. Mona, é o seguinte. A gente preparou algumas perguntas pra você. E você pode ser super honesta com a gente abrindo mesmo esse backstage da sua vida. Primeiramente, a gente quer saber qual que é a diferença entre fazer um filme, uma série e uma novela? Tem muita diferença. O filme é um processo mais curto. Você faz a preparação ali. Tem filmes que filmam em dez semanas. Tem filmes menos. Vai depender. A novela, a gente passa, tipo, um ano trabalhando de segundo a sábado e estudando texto no domingo. Então, tipo, é uma coisa que dura muito mais tempo. Uma série também é entre um filme e uma novela. Não é nem tão longo, nem tão curto. Então, dura mais ou menos uns quatro meses, talvez. Isso tudo varia muito de acordo com cada produção. Você tem alguma preferência das três? Fazer que você gosta mais? Série, atualmente, é o que eu mais tenho gostado de fazer. Você já tem ali o começo, meio e fim. Não é uma obra aberta, que nem a novela, que você não sabe como é que é o fim da personagem. Então, você já desenha ali cada momentinho. Você já consegue estudar. O filme tem uma coisa de você vai, você entra, você mergulha. Você finalmente acha que você encontra a personagem e o filme acaba. A série dá um pouquinho mais do gostinho pra você curtir. Não dá o tempo de você. É. Iconic. Amiga, como que a moda influencia na construção de um personagem? Totalmente. Eu brinco que, geralmente, assim, quando a gente se olha no espelho pela primeira vez com as roupas, né, que a figurinista pensa ali pra personagem e tal, já dá, tipo, eu acho que 70% da personagem pronta. Uma outra sensação não é a sua roupa, é uma roupa de outra pessoa. Então, assim, você tá criando ali junto com essa equipe. Às vezes você dá petir, fala, ah, não gostei dessa roupa, isso não tem nada a ver. Quando eu era mais nova, eu tinha um pouco mais de insegurança de falar que eu não gostava de uma coisa, sabe, que eu não concordava que a personagem iria por esse caminho. Hoje em dia, e eu acho que muito porque também as pessoas me respeitam mais, assim, cara. She's a movie star. Eu não sou uma qualquer que acabou de chegar. Não, tô brincando. Mas, assim, a gente tá sempre aprendendo, mas eu acho que já existe uma, tipo, cara, essa menina sabe mais ou menos o que ela tá fazendo, entendeu? Então, tenha confiança da gente trocar, de eu virar pra uma figurinista e falar, cara, eu acho que isso não vai muito pelo caminho que eu tava pensando. Vamos pensar numa coisa diferente, vamos experimentar. Se não ficar bom, a gente volta pra isso, sabe? E você fez um papel inspirado na Marília Mendonça, herself, eu queria saber, você estudou o figurino da Marília Mendonça? Você teve que estudar o sotaque? Como foi? Totalmente. Figurino, sotaque, porque o sotaque goiano, assim, principalmente, né, ele tem muitas variações, sabe? Tem alguns que puxam mais pro Mineirês, tem outros que puxam mais pra uma coisa... Assim, depende muito do lugar que você mora no Goiás. A minha personagem era de uma cidade fictícia, mas eu bebi muito na fonte da Marília pra isso, assim, ela foi, sem dúvida, no meu norte, sabe, nessa série. E você chegou a conhecer ela? Infelizmente, não, mas era uma pessoa muito presente, assim, e foi muito difícil. Quando eu recebi a notícia, eu estava filmando a série, pra mim foi muito impactante, porque, realmente, era uma coisa muito inesperada e ela foi, sem dúvidas, a pessoa que mais inspirou o Hans Gerritz. primeira vez que eu conheci ela foi no show. Eu fiquei reparando, assim, que ela era muito simples, sabe, foi assim, ah, quem que te veste? Ela falou, cara, eu comprei essa roupa agora no shopping, na Tazo, não sei o quê. E eu fiquei, tipo, gente, que loucura, a mulher, tipo, eu sou muito apaixonado pela Marília Mendonça, fica aqui a nossa homenagem a ela. Mas, voltando a falar de Hans Gerritz, você também pegou outros aspectos das sertanejas, assim, um kikiki, que elas adoram uma confusão, né, Mona? As sertanejas adoram uma confusão, as irmãs, pedeira, sabe? Pega só o lado bom das coisas, né, Mona? Exatamente, amor, é sobre isso. Mas você acaba bebaça pra filmar, igual elas fazem show? Pra filmar, não, pra filmar eu nunca consegui. Eu acho que vem muito da coisa do... Eu comecei a trabalhar muito cedo, sabe? Eu tenho muita disciplina, assim, então eu tenho medo de chegar doidona, sabe? Nunca consegui fazer isso. Já teve algum figurino que você achou desafiador de você usar? Você falou assim, ai, não tá pra sexo, talvez, o negócio? Eu já tive que fazer cena totalmente pelada, o que isso, pra mim, foi desconfortável. Não me protegeram? Não me protegeram. Eu fiz numa caverna, no meio do sertão, assim, foi uma coisa louca. Pior do que não ter... Do que ter um figurino que não me agradasse, eu acho que foi ficar sem figurino nenhum, a verdade é essa. Você já teve, Vivi, que aparecer pelada na passarela, ou uma foto pelada que você fez com a passarela? Não, na passarela, não. Foto tem milhões. Fica desconfortável? Ou ainda fica? Hoje, não mais. Eu não tenho esse pudor mais com o meu corpo. Eu já consigo enxergar num outro lugar, assim. E uma foto é completamente diferente de você fazer uma cena, onde você qualquer resbalo ali pode aparecer. A foto é toda pensada, você tem tempo pra se posicionar, estudar como vai ser, tem a luz. Agora, uma cena, eu não consigo nem imaginar como é que é. E o backstage de uma produção influencia na sua entrega na frente das câmeras? Você acha que o clima ali atrás... Totalmente. Tem novela que é o clima péssimo? Se você tem uma equipe que você se sente seguro, isso aí, amor, deixa qualquer pessoa mais confortável pra brincar, entendeu? Você pode brincar, você pode ousar, você pode fazer a cena e botar caco. Eu acho que tem muito isso, assim. Mas você faz fofoca também com as maquiatrizes? Eu não repasso muita fofoca, mas eu gosto de saber. Ah, você é a canalizadora de fofoca. É, eu sou a canalizadora. Você ajuda na antena. Eu vejo tudo o que tá acontecendo, amor, eu tô só aqui, ó, julgando, olhando e julgando, mas eu não falo pra ninguém, eu fico na minha. Eu amei saber um pouco mais do seu backstage, amiga. E agora a gente vai pro próximo quadro, que é no Divã com Ian. Minainas, isso é M.O.B.A. Amigo, como você é um grande styling brasileiro, que você já fez muita coisa com muita gente, a gente pegou algumas imagens dos seus trabalhos, a gente quer que você conte, você disseque, fala pra gente qual que foi o backstage, o que você pensou, por que você chegou nessa construção imagética, foi difícil, se a Mona deu piti, às vezes elas dão piti, a gente sabe, né, Vivi? Piti no backstage? Ah, no backstage de moda? Quando? Imagina! Que isso, boba! Ó, a primeira pessoa que a gente separou aqui foi ela, que eu não conheço pessoalmente, mas eu já adoro todos os memes, Mari Maria, no baile da Sephora. Conta pra gente, ela tava de base dela mesma? Ela foi sagaz, na verdade, porque ela tava lançando um produto que era essa base, quem produziu esse figurino pra gente foi a Michelle X, esse figurino teve três provas, pra ele ficar certinho desse jeito. Ah, tem que ser uma travesti pra fazer um look desse, amor. Tem que ser uma travesti. É lá, tem. Ela leu de novo no látex. Mas ela jogou base nela mesma pra dar esse efeito ou isso é tudo a roupa? Tudo isso que você tá vendo é a roupa. Então tem um recorte daquele tule ilusione e o látex marcando só como se estivesse escorrendo nos lugares certos. E você tá vendo que na cabeça é o mock-up da base, é. Eu acho que trouxe uma coisa da fantasia americana, sabe? Que traz aquela coisa assim, bem... Porque pros Estados Unidos a fantasia é no Halloween, pra gente ir aqui no Carnaval, né? Eu achei freaky, eu achei camp. Tem tudo a ver com o universo dela. Tem tudo a ver, né? Então ela tava... Não, é uma super sacada de marketing, né? É, foi. Total, lançou. E agora a gente tem ela, minha amiga, que já sentou aqui do meu lado, Juliana Paz. Ah! Eu amo. Deixa eu contar uma coisa pra acreditar. Ah, eu conto. Ultração de marketing. Mentira! Esse é o baile da Vogue. A gente tinha sido contrariado por uma marca de meia calça. Ai, calzedônia? Calzedônia. Ai, eu amo. Mas conta pra gente, o que é isso na cabeça dela? A gente deu uma viajada meio burlesca e eu fiz uma pesquisa em homenagem pro Philip Tracy, que esse é um casquete dele, né? Eu pensei assim, ah, vamos chegar alta nesse baile. Por que tem que estar de fora? A perna, né? Meia calça. Claro, faz todo sentido. Então eu falei, vamos estar imensa no baile, né? O baile lotado. Vamos ver sua cabeça de longe. E aí a gente surtou. Era super leve essa cabeça. Deve ser difícil ter que criar uma coisa pensando que a principal é a meia calça, né? Sabe o que acontece? Quando acontecem esses corres, eu acho que vocês podem confirmar. Quando é muito pra ontem, o trabalho tem que dar certo. Então não tem muito pra onde. A gente tava fazendo uma campanha publicitária no Rio. Ela confirmou e eu vou pro baile. Cinco dias depois ela tava indo pro baile. Então assim, amor... Sob pressão. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. A meia foi super vendida, né? Eles ficaram muito felizes, mas também é uma ação publicitária, tá vendo? Agora a gente tem ela, Thelma. Thelminha. Eu só não tinha reconhecido ela pessoalmente. Eu não tinha visto que era ela assim. Sabe o que acontece? Quando eu comecei falando aqui que eu gosto muito de gente. A Thelminha, desde que a gente começou a trabalhar, a gente ficou dois anos juntos, a gente não tá mais juntos, mas eu amo minha filha forever. A gente começou a trabalhar finalzinho de pandemia e todas as aparições dela são num programa no sábado de manhã na Globo falando sobre saúde. Quando que a gente consegue surtar? No Carnaval, porque ela é filha do Carnaval, né? Ela era passista aqui da Mocidade Alegre de São Paulo desde criança. Ela é muito do Carnaval. E aí essa ideia foi dela. Ela veio com a história da Etelma, porque é uma Etelma, né? Ai, todo! E esse figurino foi feito pelo Fabrício Neves. Eu acho que são oito horas de maquiagem. Mona, não aguento ficar aqui quarenta minutos. Fico dona Deia. Fala, já acabou, me tira daqui, chega, mas eu vou embora. Eu não aguento. Oito horas de maquiagem, ela foi pra Paulista gravar, tem um vídeo lindo. E eles gravando isso na Paulista, eu tava passando dentro do carro, eu falei, gente, mas que coisa maluca um ET no meio da Paulista. Passou horas depois, eu falei, gente, não tô acreditando que eu vi isso. Era a Etelma. Era a Etelma da Paulista e eu dentro do carro, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Agora a gente tem ela, o Lala Rude, que não quis me dar entrevista na Tiffany com a lindíssima, tá gata. Pode contar? Pode. Tem um behind the scenes aqui que eu vou contar, que a Kim ficou muito louca. Esse figurino tem muita construção também por trás, porque até poucos dias antes ela lá tava na dúvida de ir com o tapetar rosa. Falei, Lala, pelo amor de Deus, rosa não, todo mundo já te viu de rosa, vamos de amarelo, amarelo. E aí ela confiou, mas foi um trabalho em equipe. Então eu falei, vamos fazer poucas cores, mas eu quero um laço imenso. Ela topou o laço, ela acreditou. Quando a gente pensa na marca também, não é uma marca minimalista, então a gente tava... Beijo, Patrícia Romano. Você vai vir aqui. Eu que amo ela. Nossa Celine Dion, Bom, Lala Rude, XMovie Star, apesar de ela não gostar de mim. Agora a gente tem ele, MC Cabelinho, Little Hair. Eu nem sabia que você não vai ficar MC Cabelinho. Fiz uma temporada do TVZ com ele. Você sabe que é uma escola pra gente, né? Eu faço 20 anos de São Paulo ano que vem que eu trabalho. Minha idade, caralho. Tipo isso. Eu trabalho com o Luciano Huck há 12 anos. Eu não sabia! Vamos conversar disso então. Você tá usando muita areia. Tá usando muita areia. Não, não, não. No programa é o Oswaldo. Eu faço só na publicidade. Ele quer que eu comente os looks dele. Eu falo, Luciano, você tá de areia em todos. Eu tava muito acostumado a fazer esse perfil masculino, né? Muito fiel. É uma imagem de uma pessoa que eu trabalho com ele na publicidade. Ninguém da publicidade quer ver o Luciano. Isso aqui, longe do Luciano. E aí apareceu pra mim depois de 20 anos MC Cabelinho. E foi muito bom porque me deu uma sacolejada incrível. Esse menino é um príncipe. Ele é inacreditável. É um amor de pessoa. E ele é gigante, né? Eu acho que ele é o artista mais ouvido do Rio de Janeiro. Eu achei que ele era alto. Era gigante. Era alto? Eu amo os anéis ter ele. Eu queria saber o peso do anel. E são todos os orixás, né? Eu já vi. É lindo. Eu comecei a pegar um pouco mais de intimidade. Eu falei, isso é ouro, amor? Você acha que... Claro que é ouro. É ouro. É ouro mesmo. É um orão, assim. Você tem alguma coisa, Antônio, que você entra no personagem assim, um brinco pesado? Ele me tira do personagem, né? O brinco pesado. Você tem? Eu gosto de luva, sabe? Eu não gosto de mostrar a mão. Olha que coisa estranha. Eu não gosto de mostrar a mão nem o bico. É, você tá sempre coberta aqui em cima. Eu não gosto de mostrar. Hoje é um dia atípico porque são vocês. Você tem? Eu amo muito vocês. Ai, eu tô pensando. Uma cachacinha no bolso, né, amiga? Uma cachacinha no bolso. Não, eu não sei, cara. Sabe que... Assim, eu tenho um colarzinho de proteção que eu uso sempre no dia a dia e tal. Aí quando eu não uso eu boto, tipo, aqui dentro da roupa. Você tem, Vivi, algum patoal? Um negócio no size 100? Que é uma tesoura sem ponta, Deliana? Não, não tenho. Um canivete? Eu tenho essa coisa com salto. Acho que a hora que eu coloco o salto é uma mulher desse, sabe? Ah, Caru, duas tiras, duas tiras. Mas, assim, não tenho nada que carrego comigo. Até porque modelo, amor, eu o tempo inteiro trocando de roupa cinco, seis roupas por dia diferentes, não tem como. Agora vamos de Larissa Manoel. Larissa Manoel. Tá, querida. Um arco-irizinho ao contrário. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Essa foi a única vez que eu trabalhei com a Larissa, que é um amor também. E é mais uma ação publicitar. Olha, de duas tiras, do jeito que a Vivi Morte gosta, tá vendo? É, duas tiras. Esse dia a gente foi contratada por uma empresa que faz caixinha de som e elas estavam lançando uma caixa laranja. Então chegou na mão da stylist o briefing de uma roupa laranja. E aí Marina Morena, sua última entrevistada. Ah, um beijo Marina Morena. Tinha, porque ela foi a primeira pessoa pra quem eu liguei e falei Marina precisa de uma roupa laranja. Aí ela falou Tenho. Jura? Tudo. Não, e é muito legal também porque a gente acompanha a Lari desde muito pequena, né? Muito cedo. Então essa diferença, assim, a construção e de menina pra mulher, essa coisa que eu acho que a gente passa, né? Antônia também passou por isso. Vivi, você também, né? Então quando a gente vê uma imagem dessa é tipo, caramba. Eu tenho as opções que talvez sejam mais a cara dela, mas eu tenho uma tendência de dar uma sensualizada, assim, na roupa. Eu gosto disso. É, eu gosto desse apelo, assim, Tom Ford, Kahine, 2000, sabe? Gucci, 2000, eu gosto dessa coisa, do sexy sales, eu gosto disso. E a última pessoa que a gente separou aqui pra gente debulhar, cadê a Julietona? Uau! Olha, Mariah Carey! Mona! Botou Mariah Carey na Juliette. Ela saiu do Big Brother, eu acho que na quarta a gente se conheceu no domingo e a gente ficou junto. Então eu trabalhei com ela num momento que ela tava ainda muito na descoberta da imagem. E a gente tinha um compromisso muito grande, tanto é que hoje quem tá com ela é o Leandro Porto, que eu amo, é um príncipe. E eu acho que o Leandro tá tendo muito mais universo com ela. E a gente tinha um compromisso muito com a coisa romântica, meiga, fofa. Simone Rocha. Ainda era um tabu pra época ela cortar o cabelo, eu já vi que ela repicou o cabelo depois, mas ali não existe. Eu lembro que a gente fez um backstage, falando em backstage, e era o Rodrigo Costa que tava com a gente. Ele fez um vídeo brincando que ia cortar o cabelo dela, os fãs dela. Você não sabe. Então era uma época muito menos ousada. E aí a maioria dos looks que você vai ver eram vestidos bufantes, muito românticos, mas foi uma super experiência. Agora a gente vai bater um papo, agora a gente já falou dos outros, a gente já falou um pouquinho de cada um. Vivi morte. Minha professora. Vivi morte era quando eu tava morena. Mona, você tem muita história nessa moda. Você é uma pessoa que eu admiro demais, você sabe o quanto que eu sou fã. E o quanto que você também faz parte dessa minha entrada na moda, porque eu era uma pessoa assim, ah, e falava de tudo, não falava de nada, mas a partir do momento que eu quis focar na moda, você tem um papel muito importante, mas você é uma pessoa que foi generosa comigo, a modelo de prova do Galeano. Tava indo me dando aula de passarela, amiga, de duas tias. Mas pra mim foi incrível também, porque eu tava me colocando num outro lugar, eu nunca tinha ensinado ninguém andar de salto na minha vida, sabe? Eu sempre gostei da sua construção, a sua coisa mais gótica, agora você tá mais solar. Eu conheci ela com uma cobrinha na mão. Ah! Tinha uma cobra. Ela já teve uma cobra. Você lembra que você tinha cobra, Mona? Aquela cobra, onde que eu tava uma coisa, uma cobra cuidando da outra. Aquela chiqueira. Mona, você agora tá bombando no TikTok. E é uma coisa que eu sempre falei pra você. Foi, foi. Amiga, você sempre falava, vai dividir as suas histórias com o mundo. Amiga, eu me sinto a sua mãe do TikTok, sabia? Você é, tô vendo? Você é a sua mãe de passarela, você é a minha mãe do TikTok. É, exatamente, a Mona. Fala pra gente, como tem sido, contar as histórias do TikTok, como tem sido essa receptividade das monas? É, realmente você teve, assim, um papel muito grande que foi a pessoa que me empurrou. Porque a gente fica com muito medo, né, de sair da nossa zona de conforto. Eu que você só desfilava, só fotografava. Você falar e contar histórias da sua vida, às vezes você fica um pouco, né, reticente ali. Fala, será que vai dar certo? E a internet é, tipo, uma terra de ninguém. Você não sabe, você não pode falar errado, você não pode... né, criticar, às vezes, dependendo da forma como você fala, vai vir o hate ali em cima de você. E eu tô amando a forma como as pessoas estão recebendo, assim, como as pessoas realmente compram a história. Essa troca ali, que é uma troca muito rápida, quase que instantâneo, né? Tá sendo muito gostoso. Ai, amiga, eu amo. Eu amo ver o seu sucesso no TikTok. Porque é isso que eu te falei. Falei, Mona, existe uma comunidade no TikTok que é muito apaixonada nessas modelos de 2010. Você faz o mesmo conteúdo do TikTok e do Instagram ou você tá fazendo... Você tá mudando? São diferentes. O do Instagram é um e o do TikTok é outro. Tem alguma história de backstage que você lembra que você pode contar pra gente? Dessa que você ainda não contou no TikTok, é alguma coisa inédita. Sem nomes, né? Ah, a gente tenta adivinhar, a gente tenta adivinhar quem é. Não, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, então. Eu fui, durante muito tempo, além de ser modelo de prova, eu era modelo de maquiagem com a Pat McGrath, praticamente todos os desfiles lá fora. Fazia Dior, fazia Galeano, Louis Vuitton, e cheguei a fazer Miu Miu uma vez com ela. Eu fui fazer uma prova de maquiagem da Miu Miu, fiquei, sei lá, tipo até meia noite fazendo essa prova de maquiagem. Pintaram minha cara de todas as cores possíveis e imagináveis, ela não me bucou pro desfile e eu tive uma reação alérgica bizarra. Só que eu tinha que sair de lá e fazer a prova de maquiagem pro desfile da Louis Vuitton, que era no outro dia de manhã. Então assim, a cena era eu chorando, eu aperto uma graph, tipo me carregando praticamente, ligando atrás de um dermatologista. Uma e meia da manhã em Paris, a gente correndo pela cidade pra passar alguma coisa no meu rosto, pra acalmar e eu ir fazer a prova de maquiagem. Eu saí da prova de maquiagem da Louis Vuitton, era tipo três e meia da manhã, o call time do desfile era seis. Deu certo? Deu certo, fiz o desfile e três entradas. O problema é que assim, desfile da Dior e do John Galeano é uma semana de prova de maquiagem, porque são vários blocos, o desfile é separado por vários blocos, são vários personagens dentro do mesmo desfile e ela encanou comigo, eu fiquei assim, quatro anos com ela fazendo todas as provas de maquiagem e cabelo, tudo era feito ali. E eu fiquei muito tempo com ela, então tipo, foi tenso. Ian, você que tá sempre nos backstage, tá sempre trabalhando no estúdio, quem que te irrita mais num lugar desse? O que que dá o problema num set? O que que pode dar de errado? Eu sou muito irritado, né? A minha voz é muito grossa e muito forte, então qualquer coisa eu tô gritando. Dentro do trabalho eu geralmente faço minha yoga antes ou respirando, eu não tenho muito problema não, eu tenho um pouco de preguiça quando você vê que o negócio já foi entregue e a galera tá querendo tirar mais, entendeu? Ou quando pedem o que não foi combinado antes, porque é assim, a equipe recebe um briefing, mas quando chega na hora, isso tem uma diferença muito grande entre modelos e celebridades. As modelos, elas estão mais acostumadas a usarem o que o cliente quer. As celebridades, elas se sentem melhor com algum tipo de... É mentira, Alice. Ele olhou pra mim. Eu sei bem como é. Eu sou vestido no Luciano e a marca quer que o Luciano, essa marca quis que o Luciano usasse terno e gravata. O Luciano não usa terno e gravata, ainda mais fazer uma campanha publicitária. Então eles falaram, leva a roupa que ele está acostumado a usar e traz terno e gravata. Quando chegou lá na hora, o diretor de arte queria que ele usasse terno e gravata. E ele falou, não vou usar terno e não usou. Entendeu? Então essa história de chegar na hora e você ter combinado com... Então vamos deixar tudo claro. Por isso, eu sempre deixo a cliente, que no caso é quem me indicou pro trabalho, sabendo o que vai acontecer lá. Então, ó, tá sabendo? Amanhã você vai ter que usar vestido curto. Ah, não uso vestido curto. Então eu vou levar vestido curto e vou levar vestido longo. Mas saiba que pelo cliente você usaria o vestido porque chega na hora e falam assim, mas por que o stylist não trouxe outra coisa? O stylist tira outra coisa. Então, isso me tira do sério. O diz que me disse ali. A culpa é sempre do stylist no final também, né? Se acontecer... Amor, deixa eu te contar uma coisa. É sempre quem tem menos tempo pra trocar, pra botar a mão na artista. Porque maquiadoras ficam 60 horas. Ah, eu sei bem, né, Igor? Maquiadoras ficam 60 horas. A hora de você botar a roupa são 5 minutos. A pessoa tem que se sentir bem porque ela tá vestindo, senão ela não entrega, né, amor? Sim, não é a mesma entrega. Não tem como, não tem como. Você vai vender um produto engessado com uma roupa que você não tá se sentindo bem? Antônia, você tem problema com isso? Às vezes fazer um trabalho e não gostar da roupa? O que você faz? Você dá apetite? Falo, não, porque eu acho assim que é uma construção em conjunto, principalmente quando você é uma cantora, uma atriz, uma pessoa que tá ali não vendendo uma roupa, mas vendendo uma história, né? Então, eu acho que depende muito. Por exemplo, em publicidade, se eu for fazer uma campanha, eu tento chegar num senso que agrade tanto o cliente, mas me agrade também que eu não me sinta desconfortável, né? Tem que ter um jogo de cintura, né? Eu acho que nessas horas. E de um tempo pra cá, Gabi, também eu acho que os universos estão mais próximos, assim. Então, você falar que uma artista vai chegar lá e não tem nenhuma ideia do que vai ser apresentado pra ela é mais difícil, né? A gente geralmente, quando é uma produção muito carnavalesca ou alguma coisa muito lúdica, é conversado antes. É, às vezes a pessoa dá um piti também, né? Vira uma coisa, sabe? Às vezes é uma Alice Wegman que dá um piti. Você dá piti, irmão, por causa da roupa? Eu não consigo. Eu já quis dar, mas eu não consigo. Chura, você usou roupa horrorosa? Eu fico emburrada, eu fico triste, eu fico magoada. Você dá sinais? Eu vou mochando. Se eu não gosto, hoje em dia eu falo. Eu falo, gente, eu não gosto. Tipo, não tem nada a ver comigo. Mas você tá sendo paga, você fala. É, exatamente. Não, assim, piti eu acho que eu nunca dei. Às vezes a gente também não se sente nessa liberdade de falar. Vivi, essa coisa não tem com modelo, né? Não, amor. Como é que faz? Quando você tá morraçada, amarrada, com um vestido de 20 quilos, você olha e fala, ah, é isso? Não, mas é bem isso que a Alice falou. Eu acho que quando a gente começa, a gente tem muitos dedos, né? Tipo, não quer falar, tem vergonha. Eu já paguei cada mico. É, eu também. Mas hoje em dia eu já falo, olha, não vai rolar. E falando em problema, vamos falando em problema, vamos pro quadro, Ctrl-C, Ctrl-V. Que esse é o quadro quando alguma pessoa usa uma roupa igual a outra que a gente ama. É o famoso Vadia roubou meu look. E dessa vez nós temos é um look em que batalha de titãs, batalha de cantoras, Rens Garretes, amor. A gente tem Bjork de um lado e a Arena Grande usando o Maison Margiela do Galeano. Gente... Nem parece o mesmo look, né? Nem parece o mesmo look. A Bjork foi na capa da Vogue de Escandinávia e a Arena Grande cantou no baile do Métrico com essa roupa. Mas assim, eu acho assim, se for pra usar a roupa, usa ela direito. Se a gente for analisar a imagem, a Bjork tá vencendo, né? Até porque ela tá com redpiece, eu amo redpiece. Mas eu amo a calcinha de pelo, sabe? Eu acho tão camp, eu acho uma coisa assim, tão... Esse desfile, né? Ai, é uma coisa tipo assim, de outro mundo, assim, sabe? Eu chorei vendo esse desfile. Você chorou, amiga? Chorei, chorei. Jura? Sim, porque ali você vê que realmente ele, tipo, uniu as forças e falou assim, eu vou voltar. E ele fala no ouvido das modelos, não fala? Fala. O que ela tem que fazer? Ele fala. Alice, o que você achou desse... desse Vadia roubou meu look? Você gosta mais voluptuosa? Ou você gosta da coisa mais sem gracinha? Não, eu gosto mais voluptuosa nesse caso. Eu acho que a Biorca vestiu muito bem. Mas você usaria uma calcinha de pelo, assim? Carnaval, eu acho que a gente pode usar muito mais. Inclusive, aqui no Brasil é a minha fase favorita do ano, assim. E você, ó, Vivi? Biorca, total, imagina. A Ariana não entregou nada ali. Sorry. Nada. Como é que você interpretaria esse look, se você fosse se desfilar com ele? Eu acho que aí você tem várias coisas que você pode explorar. Tem mão, tem a perna, a forma de andar um pouco mais lânguida, né? O primeiro estilo que eu fiz pra ele era o desfile da Dior, era um desfile mais retinho, mais sequinho, não tinha muito essa coisa. Mas o primeiro que eu fiz dele mesmo, do John Galeano, era mais punk, era uma coisa meio madrugada, assim. Sai da boate, é. Amiga, você fez o laboratório do centro, né? A gente mora, foi ali mesmo. O que você fez esse negócio? Você já tava pronta pra interpretar. Pois é, eu já fiz o laboratório lá em Paris pra eu ir morar no Copan depois. Mona, eu acho que você começou a falar isso, eu vou puxar o próximo quadro, que é o Bonitas Também Sofrem. Minailas, isso é M.O.D.A. Você que é da era mesopotâmica, das passarelas da Dior, da de Paris, a gente quer fazer um passadão com você pra gente saber mais sobre a sua incrível história, a icônica das passarelas, das capas de revistas. Primeiro a gente quer saber, qual foi o trabalho que você mais se orgulha? Eu acho que o desfile de 60 anos da Dior no Palácio de Versalhes, com certeza, é o que eu tenho mais orgulho de ter feito. Tava a Gisele, Naomi, estavam as maiores ali, eram 60 anos de Dior, naquele lugar incrível, 10 anos de John Galliano. E o desfile inteiro foi feito no meu corpo também, né? Levou muita agulhada, Vivi? Pode falar palavrão? Claro! Porra! Mona! Muita, muita, muita! E como que chega a esse nível de modelo? Você vai ser a modelo de prova, Mona. Foi meio que um encontro muito poderoso, assim, que a gente teve mesmo. Porque o primeiro casting que eu fui fazer pra ele, ele já me colocou pra abrir o desfile, e logo depois ele já me pediu como modelo exclusivo, eu fiquei 4 anos trabalhando com ele. Me liberava às vezes pra fazer coisas bem pontuais, mas é porque, assim, ele fazia 32 coleções num ano, né? Entre Dior e a marca dele. Então era muita coisa. Então a gente acabava a preta portê, no outro dia já dava início pra fazer a autocostura. Então no meu corpo eram feitas 8 coleções por ano. Eu colocava o espartilho de manhã, diminuía a cintura 5 a 6 centímetros pra ficar no molde, né? Igual pra todas as meninas. E aí eu colocava isso às 9 da manhã e tirava às 11 da noite às vezes. E eu tinha que fazer tudo com aquilo. Tinha dias que eu falava, meu, tira pelo meio do seu sapato. Aí ele empilhava uns livros, e eu ficava em cima do livro com espartilho. E assim, trocas e trocas e trocas de roupa. Mas sabe o que é incrível? Que ela era a modelo de prova dele e ele sempre colocava ela pra desfilar. Tem a modelo de prova que não desfila? Eu já fiz vários desfiles. Muitos. A modelo de prova não participa do desfile. É uma sacanagem. Ai, que humilhação. Que humilhação. Fazendo a roupa dela e a Mona não desfila. Mas sabe o que é o mais bonito dele? Ele fazia cada vestido pensando na modelo que ia usar. As modelos ganham presente dos estilistas? Eles dão coisa pra elas? Não dão nada. Ah, é muito difícil. Ah, eles são mão de vaca assim, Mona? Só as blogueiras que ganham? São. Você não ganhou, Vivi, muita coisa? Ganhei. Não vou negar, ganhei. Mas assim, bem depois. Assim, no começo, não, né? Ah, as new faces não ganham nada. Não. Mentira, o Marc Jacobs dava uma Louis Vuitton pra toda menina. Como você fazia o primeiro desfile da Louis Vuitton, ele dava uma Louis Vuittonzinha pras meninas. Por isso que eu amo o Marc Jacobs. Eu acho ele incrível. Ele é mais doido que o Galeano? Ele é insano. É mais calmo, né, Vivi? É mais calmo? As pessoas acham que o Galeano é uma coisa... Mas, pelo menos, a fase que eu peguei com ele, ele era muito calmo, muito... Amigo, acho que a Marc Jacobs deve ser muito louca, com as unhas dela, assim, ela... Mas é porque eu não conheci o Galeano, mas eu conheci o Marc já. O Marc é muito tranquilo. Mas você conheceu ele fora do trabalho, né? Fora do trabalho. Então, aí acho que a figura muda bastante. E o McQueen, hein? O McQueen era um gênio, doce, educado. Ah, e até muda a voz pra falar do McQueen. É, é porque eu até me emociono falar assim. Ah, eu achava que você ia me emocionar mais, fala do Galeano. É porque o McQueen, eu... Eu peguei, fiz três desfiles pra ele, e ele sempre foi uma pessoa muito... Que eu admirava muito, que era o meu sonho da vida, trabalhar com ele. E quando eu conheci ele a primeira vez, foi tipo... E o segundo desfile que eu fiz pra ele, ele me colocou o vestido mais importante do desfile. Então, pra mim, é muito emocionante saber que eu admirei tanto uma pessoa e tive a oportunidade de trabalhar com ele. E eu tava em Paris quando ele morreu, né? Então, pra mim, foi um... A Adriele fazia muito a prova dele, né? Fazia muito. Você conhece a Adriele? Não conheço. Adriele Oliveira, maravilhosa. Beijo, amiga! Vamos trazer ela. Ela tem o sapato, né? É... Mentira, o armadilho? Ela tem o armadilho, é. Eu fui fazer o teste pra esse desfile, eu não passei, eu não consegui ficar em cima daquele sapato. A minha professora... Esse era o salto polêmico, né? Aquele sapato, o armadilho que a Lady Gaga usa no clipe. Eu não consegui. Eu coloquei, eu fiz assim, ó. Falei, não vou, não. Amiga, quando você começa a fazer essas marcas, assim, muito gigantes, né? Internacionais, alta costura, você acha que a pressão em cima da sua carreira é maior? Com certeza. Principalmente quando a gente volta pro Brasil, né? O povo olha pra gente de uma outra forma. Tipo, ai, ela chegou, meu Deus do céu, agora ela vai entregar tudo, não sei o que... E tem disso que a gente não tá... E a gente chega cansada. Exato. Aí tem disso que você fala, gente, não tô nesse mood, assim. Mas com certeza a pressão é muito maior, porque conforme você vai crescendo na carreira, são novos desafios que você tem pra enfrentar, né? Como que era o seu dia a dia com as outras modelos de outros países, assim? Eu sei que com as russas, né? Você conta abertamente que era difícil. As outras nacionalidades, era mais com as russas? Era uma coisa meio polar? Rússia, Brasil? Talvez pras meninas do Brasil serem mais solares mesmo? E as meninas das russas serem uma coisa mais gélida, né? Você acha que era isso ou não? Foi uma invasão de russas e brasileiras ao mesmo tempo, assim. Era muito grande. Foi um êxodo do Brasil e da russas. É, era difícil ter meninas de outras nacionalidades, mas assim, as canadenses são maravilhosas, eu amo, as holandesas são incríveis. Só acho que essa coisa da russa com a brasileira mesmo, que era o Brasil e a Argentina do futebol, sabe? Mais ou menos. E qual que é a diferença de trabalhar com uma marca brasileira e uma marca de fora? Qual que é a tratativa? Eu acho que no Brasil eu tô na minha casa, né? Eu tô trabalhando com os meus amigos, é uma outra maneira de trabalhar. Pode dar mais piti aqui, né? Não sou muito de dar piti, não. Pô, eu acho que eu sou muito... Eu não dou piti, né? Já ouviu a história? Ah, não dá piti essa menina? Na aula de passarela dava piti? Não, comigo... E a gente trabalhou muito já, né? Não, mas já trabalhamos muito, mas eu acho que não. E eu acho que lá fora você tem essa coisa mesmo do peso de estar em um outro lugar, de estar sendo julgada de uma outra maneira, né? Então é diferente. O Brasil é o Brasil, gente. O nosso país, querendo, é maravilhoso. Quando você tá na carreira, na loucura, fazendo desfiles, quando que você sabe? Você vai falar assim, cara, eu dei certo. Na minha opinião, eu acho que é quando você faz um boom de desfiles e na próxima temporada você faz de novo. Porque não adianta nada você fazer só uma vez e aí, tipo, hum, não sei se deu muito certo. Aí na próxima temporada você já não aparece. Você consolida a sua carreira quando você volta na outra temporada fazendo tanto desfiles quanto você fez na passada. Ô Vivi, e principalmente um tempo atrás, uma capa power também, né? Uma o quê? Uma capa de revista, sim. Ah, uma capa de revista. Sim, isso também é um bom medidor, né? Uma Vogue, uma L, conta bastante. Mona, se você tivesse que recomeçar a sua carreira, você faria alguma coisa diferente? Você faria tudo igual? Cara, eu faria sim, sabia? Eu acho que eu começaria um pouquinho mais tarde. Acho que eu comecei muito cedo. Eu comecei aos 13 anos de idade, né? Viajando que nem uma louca pra cima e pra baixo. Perdi a minha adolescência e virei adulta muito rápido, assim. E longe de casa, longe da família. Começaria pelo menos com uns 17, 18, assim, pra poder dar esse tempo de maturidade que eu acho que você tem que ter na vida antes de criar asas e voar, sair de casa. Amiga, o que eu acho icônico, a gente tava até conversando na nossa aula de passarela, é o quanto que você faz parte de uma geração de top model e que hoje em dia não existe mais, né? Hoje em dia as meninas não trabalham tanto quanto que a gente... A gente... Tô me matando junto! Nossa época, né? É, nossa época. Você acha que a internet tem alguma coisa em relação a isso? Ou você acha que é uma questão de tempos mesmo? Acho que sim. Eu acho que muitas meninas novas hoje, elas já começam achando que sabem tudo, sabe? Então, porque ela viu na internet, porque ela viu no TikTok, porque ela viu no Instagram e aí ela quer reproduzir aquilo na carreira dela. A carreira de modelo não é assim, é muito pelo contrário. Você tem que ir galgando o seu espaço, construindo a sua personalidade, né? Entendendo com quem você gosta de trabalhar ou quem gosta de trabalhar com você. Então, não é do dia pra noite que isso acontece. Então, as meninas novas acabam pecando um pouco nesse lado de achar que elas sabem tudo, que elas já nasceram prontas. E aí, amor, passa. Tem uma coisa de você saber ali, tipo, a politicagem, a coisa do tipo, ah, pô, você tem que fazer uma coisa ali pra agradar lá na frente, né? É uma troca de coisa. Não dá pra você simplesmente chegar e, tipo... É que eu acho que tem uma coisa geracional também, assim. Eu sinto muito isso hoje em dia. Eu acho que, ouvindo a Vivi falar, eu sinto muito essa identificação no lugar da atuação também, da interpretação. Eu acho que carreira se constrói a longo prazo. Não é porque você fez um trabalho e fez bem que você vai ser aquela atriz brilhante pra sempre. Tipo, a gente tem que estar sempre se provando, porque a sociedade é assim. Eles sempre esperam o próximo desfile, a próxima capa, o próximo trabalho. Então, assim, pra gente é isso. Tipo, ah, beleza, você bombou, você fez essa personagem super bem. Mas, assim, e depois da Carminha? Tem o quê? Aí vai lá, Adriana Esteves, fazendo os outros, fazendo justiça, fazendo... Mas, assim, o povo sempre espera alguma coisa de você, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que estudar, tem que se dedicar. Você vai atuar com uma pessoa que você vê que... Pô, a pessoa, às vezes, novinha e tá achando que ela é Fernanda Montenegro já, tipo, acontece isso? Você dá conselhos? Você fala, gala... Mona, o que que houve? Se a pessoa se interessa, se ela se demonstra interessada por aquilo, eu dou. Se não, se ela acha que ela já sabe isso e segue o baile, beleza, tudo certo. Eu me considero uma pessoa generosa porque já foram muito generosos comigo, sabe? Eu já recebi muitos conselhos, muitas dicas de atores que já estavam lá há muitos e muitos anos, entendeu? Então, assim, eu quero ser uma inspiração pras pessoas que estão chegando agora de alguma forma. Assim, eu sou muito exigente no meu trabalho, principalmente com música. Na minha música, eu sou a cabeça de tudo. Então, eu sou a pessoa que pensa nos arranjos, eu sou a pessoa que compõe, eu sou a pessoa que tô ali coordenando aquela banda. Então, tem que ter um nível de exigência, mas eu tento fazer do ambiente o menos tóxico possível, né? O mais leve, pra que todo mundo fique feliz. Mas, assim, eu sou bem e presto bastante atenção. Eu sou muito exigente também. Eu tenho históricos longos de relações profissionais. Então, eu já ouvi, assim, a nossa equipe tem que estar sempre preparada. Não pode dar merda aqui. Então, assistente, gente que tá começando a trabalhar comigo, óbvio, eu acho que ninguém... A gente tá aprendendo todo dia, né? Você vê, depois de 20 anos, eu caí na mão do cabelinho, não sabia nada. Eu tava indo... Eu não sei nada. A gente tá todo dia aprendendo. Mas, eu acho que tem coisas que são fundamentais. E aí, não tem generosidade que... Que aguente. Eu acho... Eu não gosto de gente folgada quando atravessa, quando... Eu acho que, assim, você tá tendo um super laboratório de aprendizado. Aproveita. E por falar em generosidade, a gente vai agora pro quadro Gabatina, que é um dos meus quadros preferidos, onde a gente vai analisar looks de uma das nossas convidadas. E dessa vez, é da Alice Wegman. Amiga, você... Você escolheu dois looks. Um look onde ela está horrorosa, segundo ela mesma, e um look que ela está... Uma... 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 Quando veio esse pedido, eu quase caí pra trás. Eu falei, eu vou me humilhar. Chegou a hora. Porque, assim... Gente, era isso. Quando eu tinha 16 anos, você não sabe dizer não. Por mais que você saiba que você não gosta daquilo, você tá começando. Então, é meio que você tem que aceitar ali o que tem. Tipo, eu tive uma oportunidade de fazer uma matéria no canal Extra. Eu falei, ah, vamos. Vai ser super legal. Quando eu cheguei lá, era cada roupa. Que eu ficava, meu Deus, mona, o que que... E aí eu falei, tá bom, vamos lá e tal. E aí foi. Eu saí do ensaio chorando. Mona, o que que você cita de laço? Conta pra gente. Gente, calma. Calma aí. A gente fala que é horroroso hoje. Hoje é horroroso, mas na época, eu não sei. Vai que era uma trend, assim... Uma coisa meio... Meio Darlene, da Debra Seca, sabe? É, pode ser. Pode ser isso também. Só faltou uma meinha, assim, colorida. Uma meinha colorida. E essa raiz de árvore, que bonita. É uma oralcária? Eu fico curioso na coisa espacial da Soto. Você lembra ou não? Então, eu lembro. Foi ali no Parque da Cidade. A gente foi... No Parque da Cidade? Aham. Com essa roupa? Aham. Tava muito quente. É, mas eu fui. Foi isso, amor. O bom é que a gente tem momentos ruins, a gente tem momentos bons também, porque ela separou o look que ela tá... Uma movie star. Prêmio Multishow, querida. Foi a Zufa que fez também? Foi. Você que eu achei diferente nesse look, é informação de moda? É esse capuz que parece um negócio de boné. É um boné. Porque tava muito em alta a coisa do capuz. Ele veio com uma coisa bem moderna e bem brasileira, sabe? Eu adoro esse bonézinho pra trás, gente. E a cor é a minha cor favorita da vida. Então, tipo, pra mim, eu me senti belérrimo. Eu me senti uma movie star. Amiga, eu amei também, tá vendo? Eu amo ver a revolução, sabe, de uma pessoa. Uma pessoa que tava com o cintinho de flor antes e agora tava uma movie star de seda no prêmio Multishow como uma coisa rude. E olha que eu tenho dificuldade, assim, eu tenho o peitão e aí nem sempre eu consigo usar sem sutiã. Esse vestido caiu tão bem, ele ficou, tipo, perfeito no corpo, sabe? Mas, gente, ai, é triste a dor do parto. A gente tem que partir. Mas a gente chega na última fase, né, desse videogame doido que é o ambulatório, que é o selo horrorosa e o selo movie star. Movie star horrorosa. Cada um tem 30 segundos pra falar. O selo pode ser um look que a gente falou, pode ser um assunto, pode ser a minha peruca, o que vocês acharam horroroso ou movie star. Cada um tem 30 segundos pra falar e eu vou começar com a Antônia que já tá aqui sempre. Só tô pensando horrorosa. Eu vou pra Ana Castela, embora eu ame a Ana Castela, por favor. Só que a roupa não dá pra defender. Não, não dá. E de movie star, eu vou com a Alice, de azul. Ah! Tava de movie star. Linda. Ameia essa. Vamos movie star. Ah, e a 30 segundos. Então eu vou de horrorosa pra essas picuinhas de backstage. Ah, é horroroso, né, menino? Eu acho isso péssimo. Tipo, se cada um souber o que que tá ali pra fazer, o trabalho vai ser muito melhor. E movie star, eu preciso falar de John Galliano, que quem gosta de moda e tá vivendo na mesma época que esse homem precisa levantar as mãos pros céus e esse último desfile dele é uma ode a tudo que a arte e a moda podem trazer de lindo pro ser humano, sabe? Alice, você é uma movie star, você é uma horrorosa. Tá, minha movie star vai pra Vivi, falando do McQueen, que eu acho que todo mundo se emocionou aqui. Foi um momento muito especial no programa, seu olhinho brilhando e a gente brilhando junto, meu olhinho brilhando junto com você. Foi especial mesmo, eu te ouvi contar falando dele, assim. E eu acho que horrorosa, eu vou pra um segundo que a gente pensou em falar mal do Zeca Pagodinho. Se é que a gente pensou, eu acho que isso, pra mim, é a coisa mais horrorosa. Não dá pra falar mal do Zeca Pagodinho. Não, eu vou mandar pendurar uma faixa amarela, sabe? Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela. Vamos lá, humorosa, eu vou pra Ana Castela, vou junto com você, realmente eu não gostei desse look que vocês viram desde o começo. Não dá pra encarar, né? Não deu pra mim. E movie star, com certeza, vou de Bjork, vestindo o Galeano Marjilá, porque não precisa nem explicar muito, né? Ela realmente entregou ali o acting, tudo é perfeito. Ai, gente, é isso, eu amei o programa de hoje, eu achei tudo tão incrível, eu amei esse papo nosso, que eu nem quero eleger uma coisa, sabe? Normalmente sou eu que dou o seu no final. Você não vai fazer? Ah, eu não vou não, deixa eu fazer diferente. Olha só. É, eu vou fazer diferente, sabe? Gente, tá com o braço de fora, não vai falar movie star horrorosa. Amiga, é um rito. Gente, é um novo começo hoje. Eu acho que foi um rito hoje. Talvez seja o Gotoloura, eu fico mais boazinha. Eu tô te achando mais paciça. Eu fico mais boazinha, sabia? Eu sou igual a Vivi Morte. Tchau, 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 tchau. Próximo episódio, eu vou tomar morena, eu não gostei, a gente volta semana que vem que às vezes é icônica, monstras, obrigada. Tchau. Minainas, quero expressar nossa solidariedade às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Eles precisam da nossa ajuda. Encorajamos todos a continuarem do ano. No canto da tela, tem um QR Code com as doações e nas descrições todas as informações de como vocês podem ajudar. tchau. Música